Dia dos Pais merece um presente com a qualidade e o preço que você precisa. Então você está vindo para o braço, você que é aqui da grande São Paulo, vou mostrar um rolê agora aqui nesse shop, que é o Shop Tears, de moda masculina. E tem de tudo, hein? Pai clássico, pai descolado, plus size, está tudo aqui. Serão várias lojas, então fica comigo nesse vídeo. Vou começar com essa aqui, que é Fashion Polo, que tem aqui moletons, que eu estou vendo aqui, calça jeans. Olha isso, ó. Fashion Polo é o nome da loja. E aqui é bem bacana. Aliás, falando em Polo, é o seu pai precisando de um produto como esse. Eles têm sempre promoção aqui também, hein? Vou deixar o contatinho na loja, fica virado para a rua, gente. Olha aí. Pode conferir nas redes sociais, ele já tem ali, tranquilo, tudo que tem na loja, hein, gente? Aí se você quiser presentear uma jaqueta para o seu pai, seu pai anda de moto, o pai, aquele pai motociclista, tem aqui também, e o pai tamanho grande, plus size, hein? Está aqui, ó, nesse fornecedor aqui, ó. Tranquilo, gente? Fica bom, hein? Está tudo aqui. E aqui no Shop Tier, gente, tem a camiseta e a camisa polo, além da calça jeans, aquela de qualidade, que você procura para o seu pai. Ah, você falou das bermudas, né? Verão chegando. Bermuda de saja, as bermudas diferenciadas, e tem polo de todo tipo, hein, gente? Tem floral, olha o Fusca, que bacana, muito bom, hein? E tem as básicas também, se você quiser. Vou deixar o contatinho, hein? Aqui está, hein, gente? Eu estou aqui na Avenida 3, esse é o nome aqui, ó. Avenida 3 é esse corredor, eu vou circular mais. Olha aí, jeans masculino, tem aqui também nesse fornecedor que eu estou mostrando, bem ao lado aqui, gente, também no corredor 3, ó. Nesses contatos aqui, ó, vou deixar aqui para vocês, ó. Tranquilo? Tem calça masculina e saja também, olha aí, ó. Que bacana, hein? Dica boa, hein? Esse aqui é a Vip Man, hein? O fornecedor aqui é muito top, gente. Com camisas de qualidade na Vip Man. Sensacional, hein? Vou deixar o contatinho deles também. Está aqui na tela o contatinho. Ah, tá bom então, estou esperando. Bermuda, daquela mais tradicional, da desfiadinha, tem calça, olha isso. E tabanheiro. Está tudo aqui, tranquilo. Estou mostrando aqui mais um fornecedor. Olha, tem aqui a joga também, hein, gente? Então, mais um fornecedor. Olha, cago, gente. Essa aqui é aquela joga, não é joga, é a cargos. Diferenciada, hein? Tranquilo? E eu vou mostrar o contatinho para vocês aqui. Tudo aqui no Shop Chairs. E bem ao lado aqui tem mais um fornecedor com as camisetas, hein? Tradicional, tem aquela polo, estão todas aqui. Olha só, gente. Olha isso aqui, gente. Essas bermudas incríveis, já para o verão. Prendendo muito, hein? É o número do seu pai. Então está aqui, se ele gosta desse produto, está aqui, ó. O Yang, nesse telefone aqui, ó. Está aqui, ó. Box 154155 na Avenida 3. Por que não óculos para o seu pai? Ou relógios e óculos para o seu pai? Está aqui, vou dar a dica para vocês, hein? Está aqui, ó. Falar com o Anderson, nesse contato aqui, gente. Esse aqui é o fornecedor da camisa. Camisa social, camisetas do Box 162. Olha, eu vou deixar até aqui o contatinho para todo mundo conferir direitinho. Porque eu vou conferir vocês. Olha isso, hein, gente. Camisa social que você precisa. Aquela camisa jeans que todo mundo pede. A dos pais está aí. Então, se você vem para o braço, está aqui, ó. Tem peças a partir de 30 reais nesse fornecedor que está no Shopping Tears. Gostou? Bem na esquina. Aqui é a saída para o estacionamento do shopping, ó. Tranquilo, ó. Está quente aqui. Tem até gravata, hein, gente. Que beleza. Olha a bermuda de 3x100. Bermuda cargo, gente. Calça 3x120. Calça jeans masculina. Olha isso, hein. Incrível. Olha isso, gente. As bermudas, vou mostrar o cartãozinho contato. Está aqui na tela para vocês para tirar o print. Muito bom, hein. Por que não? Uma camisa floral assim para o seu pai, hein. Bem bacana. Olha mais o fornecedor aqui, ó. Olha quantas estampas diferentes tem. Tem tamanho grande que eu estou vendo aqui. Essa aqui é uma G, por exemplo, hein. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o contato do fornecedor. Dia dos pais. O floral vai bem. Muito bom. Dá uma olhadinha nessa polo aqui. Que qualidade diferenciada. É atraídos o nome. É um fornecedor, fabricante. Está bem aqui, gente. E tem bastante material diferente. Tem camiseta, tem camisa polo. Está bem legal, hein. Olha que trabalho bem feitinho, gente. É disso que eu estou falando, hein. Coisa boa para o seu pai. Fala com o Adriano, né, Adriano. Isso. Manda catálogo aqui. Aqui você pode ver a fotinho aqui, ó. Seguindo nas redes sociais. Tranquilo, hein. Quantas peças para enviar, hein. No mínimo seis peças. Seis peças. Meia dúzia variada já envia, hein. Dica boa, hein, gente. Todo mundo ouvindo para o braço. A pista aqui, ó. Seu pai já está numa fase mais de curtir uma música, em casa de boas, ó. Tem várias caixinhas de som para ele aqui, para você escolher. Esse fornecedor está bem aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. O contatinho deles bem na entrada aqui, onde tem esse letreiro aqui do Shop Tears, hein, gente. É Avenida 1. Tranquilo? Aí, seu pai esportista. Chuteira. Meião. As cuecas. Sama canção. Tem luva de goleiro. Bermuda. É uma bermuda para o ciclista. E tem também a camisa UV. Está tudo aqui. Aquela térmica. Todas aqui. Nesse aqui. No Ademar. Esporte Ademar. É aqui, ó. E o telefone está bem ali também, hein, gente. Pai ciclista? Tem aqui aquele shortinho do ciclista também. Até caneleira tem aqui, hein, gente. Que beleza, hein. Vou seguindo mais esse corredor aqui, que tem mais moda masculina. Dia dos Pais especial para você aqui. Olha aí. Seu pai está andando de moto, passando frio, querendo uma jaqueta de couro, precisa de um material como esse, mas é num tamanho grande. Tem um fornecedor aqui que tem esse tamanho grande que você precisa. E tem vários tipos de jaquetas aqui para ele, tá? Esse telefone aqui, né, jovem? Esse aqui, olha aí, ó. O telefone está aqui. Ele está na Avenida 1. Chama Red Blue Line. Aqui nesse número, hein, gente. Dica boa, hein. Dia dos Pais está aí, ó. Quem sabe, hein? Pai, se seu pai já é mais descolado, que é uma calça de sarja, um jeans diferenciado, uma jogger aqui, olha só, camuflada. Olha essa no caramelo, sensacional. Calça jeans tem aqui também. Esses telefones aqui? Esses daqui. Olha aí, gente, o tamanho grande que você procurava nas camisetas. Camisa social tem também. São muitos modelos para você escolher. Está aqui, ó. Nesse telefone e nesse Insta aqui também. Eu estou no box 115 na Avenida 1. Eu vou andando um pouquinho mais. O que eu vejo aqui? Eu vejo mais produtos também. Aqui tem no floral, inclusive no tamanho grande, ó. O floral é sensacional, hein. Olha só. E aquela ali, ó. Olha que diferente, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Bem bacana, hein. Tem polo, tem bermudas. Está tudo aqui. Esse aqui é o contatinho do fornecedor. Está aqui, ó. Tranquilo? Box 120 na Avenida 1. Dia dos Pais está aí. Então é hora de escolher o presente bem bacana para ele, hein. Esse é o Shop Tears. A dica é para você. Rua Hanneman para cá. Essa daqui é a Rua Tears. Aqui nessa esquina está o Shop Tears ali, ó. Tem praça de alimentação, McDonald's ali. Pode vir com a família, com os filhos, comprar o presentão do papai. Rua Tears... Rua Tears... Obrigado.